Olá pessoal daqui do canal Rafael Pfeiffer, tudo bem? Hoje eu estou aqui porque hoje vou mostrar aqui os DVDs do Warner e seus amigos Lembrando que esse aqui era um desenho que eu mais gostava de assistir do Discovery Kids Que era um dos desenhos que eu mais gostava de assistir do Discovery Kids E vou falar no final pra vocês algumas coisas, tá? Sobre os DVDs Agora, o primeiro DVD que eu vou mostrar pra vocês é Vamos Brincar This Call Tá vendo? Esse aqui é um dos primeiros, é um dos primeiros Aqui, a parte da tela, a parte de trás Tem aqui as músicas E o pior de tudo, por que vocês podem considerar que esse DVD não tem o código de barras? Sim, possivelmente alguém retirou o código de barras Ele é original aqui, ó Mas esse aqui é um dos primeiros, né? Porque não tem coisas coloídas ou algo assim Tá bem Próximo É... Véspera de Natal É aqui Lateral Parte de trás Tem aqui as músicas, aqui Esse aqui é um dos primeiros que tem temática de Natal É... Aqui Aqui Ele é o original Aqui Aqui Então Aqui temos o... Festa na praia Temos aqui 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 Pra detrás Pra vocês perceberem, não tem aqui as fitas E... Aqui Pra... Porque Pra não... Dar errado, né? Pra que não der errado Original Ele, ó Ele é o original Lembram? Todos eles são originais Lembram? Todos eles Temos aqui É... Um passeio Pelo Bairro Aqui Ó Ele é Original Ó Olha Ele é Original Ó Viu? Ó Viu? É aqui Vou mostrar agora Ó O interessante É que esses aqui São acho que especiais É aqui, ó É esse aqui Vamos lá Com essa casa do Borne Esse Esse aqui, ó Tem aqui Apresentando os jogos E os roqueiros Aqui, ó É O quarto interessante É que Cada Imagem Assim Mostra o nome Cada um Tipo Capítulo Mas Não do Tipo Episódio Algo assim Estranho Ó E por ser tão inédito Nunca passaram na televisão Aqui o original Ó Ó Tá Tá escrito Que tem Um CD Aqui Mas Infelizmente Não tem o CD Já ganhei Esse é assim Pelo aviso Aqui Temos aqui É de A a Z Ó A a Z Ó E Desta vez Esse O Leida Isso comigo E vamos contar Eu acho que tem episódios Assim Mas Tirando isso São todos inéditos São todos Tipo Capítulos Assim Economas Mas tipo assim, por que que tá impresa assim né, parecendo que é original? Eu vou explicar isso no final do vídeo, com certeza. Aqui temos o... Vamos ao Zorosko, esse... Aqui ó, esse... Cada, onde que tá escrito, e não tem vídeo, e está escrito músicas. Aí anuncio as músicas. Algumas tem as reprises e outras não. Mas é fato interessante. Original ele. Temos aqui, é... Leia e dance comigo. Esse. É aqui ó. Esse tem dois episódios. Livros e mais livros, e dançando feliz. Original, ó. Ele é original, ó. Esse daqui teve... Olá amigos, e a importância do nome. Importância do nome. E o resto, eu acho que não teve, tem nada. Temos aqui o próximo, festa de Halloween. Esse aqui eu não gosto muito de Halloween, sinceramente. Mas é certeza que esse aqui é bom. Aqui ó. É ó, viu? Ó, viu? E se vocês perceberem, ó. Esse aqui tá meio temático. Esse aqui tá... É meio legal, assim. É bem legal com essas coisas, do que... Com a outra... Com a cor cinza, né? Pra vocês podem ver. Mas ele é original, mesmo assim. Temos aqui... É... Boas maneiras, ó. Ó, esse aqui tem boas maneiras. Aqui ó. Vocês podem ver, ó. Original ele. Último daqui. É... Que eu tenho na coleção. Acho que não tem mais do que isso. É... Vamos contar e aprender as figuras geométricas. Coisa da matemática, né? Com esse toio de quadrados, números, algo assim. Tem aqui... Dois episódios são... Vamos contar quadrados e mais quadrados. É... Aqui, o original é ele. É... O fato mais interessante... É que... Desses aqui, todos... Eu acho que... É... Acho que... Aposto que... Desses... É... Provavelmente... Só passaram... Esse daqui dos... Acho que só passaram os que tem... Esses episódios. Como por exemplo... O de AZ... Leia comigo... E vamos contar. Eu acho que deve ter passado. O resto, eu acho que... Nunca passaram no... No Discovery Kids. Porque... Ou se tiver passado... Provavelmente nos anos anteriores. Provavelmente. Deve ter passado uma vez... E nunca deve ter mais passado. E a explicação... Por qual motivo de AZ e Véspera de Natal... Não está... Está impresso? É porque eu vou te explicar. Quando eu recebi esses DVDs... As capas originais estavam rasgadas. Olha... Como por exemplo... Véspera de Natal. Olha... Rasgado pra caramba. Abre aqui. Olha... Olha só isso. Rasgado. Esse aqui está rasgado... Tem um pouquinho mais da metade. Agora de AZ... Olha só isso. Está rasgado completamente. Viu? Dá pra nem ver. Olha... Está rasgado. Por isso que eu tive que imprimir... Essas capas aqui. Mas fazer o que, né? O fato mais interessante... É que alguns desses aqui... Colocam temas... Legais assim. E eu gosto... Eu acho que... Eu não existo mais ele não. Mas sinceramente... Eu tenho uma paixão com esse desenho. Assim como os outros. E provavelmente... Esse aqui é a parte 1, tá? Vale lembrando. A parte... Aí vamos ter mais... Aí vai ficar faltando mostrar os DVDs do Berkardgas. Do Thomas. E o... E o de... Ou... E o outro, né? Que é onde que tem vários desenhos estudados. E vou mostrar. E provavelmente... No próximo vídeo vai ser só os DVDs. Do Berkardgas ou do Thomas. Esse de outros desenhos... Onde que tem o Doc? Eu acho que esse aí vai ser o último. O que... O que tá misturado com outros desenhos. Então... Fazer o quê? Então... Se vocês gostaram do vídeo de hoje... Deixe seu like. E se inscreva no canal. E me ajude a recuperar os... Os 940 inscritos. Pra eu trazer mais vídeos. Pra vocês, tá? E até a próxima. Tchau. 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 Tchau.